A colisão entre um carro e um caminhão ocorreu em um dos cruzamentos da avenida Pedro Zappellini. O condutor do Gol Prata teve ferimentos e foi encaminhado ao hospital. A vítima estava estável, a única coisa que a gente teve o cuidado de fazer é todo o acidente envolvendo trauma. A gente sempre, a vítima ela tem que ser isolada, ela tem que ser estabilizada, pescoço, coluna, tudo mais, para evitar qualquer dano maior que possa vir a ocorrer devido a movimentação de coluna, movimentação de pescoço. Não é a primeira vez que uma colisão como esta ocorre na avenida, uma das mais movimentadas do bairro Oficinas. O bombeiro explica que as causas mais comuns do acidente na via são a imprudência e a alta velocidade. Emprega um pouco de velocidade nos veículos e tem bastante cruzamentos, né? Então muitas vezes o pessoal desatento, acaba não observando um veículo que está mais próximo, acha às vezes que dá tempo de atravessar, quando não dá. A vítima foi encaminhada ao hospital de Tubarão.